Eu vou deixar você ir embora, mas o pior vai cair no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você dança A gente vai saber que o mundo vai saber Conta essa mudança, que você sabe A vida do meu sonho está no lado, chove os cortes Meu filho, só tem você, meu bebê Agora eu encontrei uma pessoa melhor que você, do que você Um pouco mais eu vou chorar, eu sonhei por causa de você, só de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor E atualizei em outra boca E naquele beijo fez seus olhos pra te esquecer Sou eu, sou eu, sou eu E naquela cama não tinha nada além do prazer Sou eu, sou eu, sou eu E naquele beijo fez seus olhos pra te esquecer Sou eu, sou eu, sou eu E naquela cama não tinha nada além do prazer Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu E naquela cama não tinha nada além do prazer Sou eu, sou eu, sou eu E naquela cama não tinha nada além do prazer Sou eu, sou eu, sou eu E naquela cama não tinha nada além do prazer Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu E naquele beijo fez seus olhos pra te esquecer Sou eu, sou eu, sou eu E naquela cama não tinha nada além do prazer Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu E naquele beijo fez seu Ah ah Sio Sio Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando não te abraçava Desculpa Desculpa Ei, quero conversar com você Tenho o que te dizer O nosso amor acabou Você não tem culpa, tudo está acontecendo Mas eu não posso mandar Os meus sentimentos Tá doendo Eu não queria que fosse assim Infelizmente fui fraco E te trair, me arrependi Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você não vai me perdoar Encontrei o amor em outro lugar Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando eu não te abraçava Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa Desculpa Eu não queria que fosse assim Infelizmente fui fraco E te trair Me arrependi Tenho que ser forte e te contar